Boa noite pessoal do Destaque News, seguidores do Destaque News. Estamos aqui na noite de hoje, nesse sábado, hoje com o nosso amigo aqui, o cantor Léo Rodrigues, que vai estar hoje apresentando no 29º Festival de Inverno de Itapecerica. Léo já é um cantor consagrado aqui da casa, já tem cantado em diversos shows de peso aqui em nossa cidade e em nosso estado também. E não poderia ficar de fora, sem contar que é uma joia da nossa cidade também. Então Léo, queria que você falasse um pouquinho, expectativa, o que você tem preparado para a turma aí hoje, para você agitar aí para a galera hoje. Boa noite aí, toda a galera do Destaque News, os nossos amigos aqui do Destaque News. Então galera, a gente está preparando um repertório muito para cima, muito pop rock, samba, pagode e muito mais para vocês. É lógico que é uma honra estar no 29º Festival de Inverno de Itapecerica, participando do palco principal. Isso é uma honra para um artista que é da terra, participar de um palco principal do festival. Então a gente está muito feliz mesmo, ano passado a gente já abriu o show do Capital Inicial e hoje fechando o show da grande artista Maria Gadu. Isso aí Léo Rodrigues, meus parabéns, uma vez mais aí, abrilhantando o nosso evento aqui na cidade de Itapecerica. Então muito obrigado a você e também deixar aquele forte abraço para os nossos telespectadores. Siga aí, Destaque News, fica acompanhando e tem muito mais, não encerra hoje, amanhã tem muito mais para vocês. Então, forte abraço, até mais. Destaque News. Agora, tem ele que agitou o festival ano passado e esse ano promete arrepiar a Praça da Matriz. Vem aí com o pique, a energia total, a vibração, Léo Rodrigues e Panda! Alô galera, vamos começar tudo de novo! Tá aí, esse é o 29º Festival de Inverno de Itapecerica. Léo Rodrigues, agora no palco, fazendo o show aqui no 29º Festival de Itapecerica, que é mais uma realização da Prefeitura Municipal de Itapecerica e Secretaria Municipal de Cultura. Destaque News Brasil! Chega aí, Destaque News Brasil! Faz muito tempo, mas eu me lembro, você brincada comigo. E os principios de tanto tempo te deixam muito mais calmo? O meu comportamento é egoísta, seu tempo era ver e ver e ver e ver e ver o ouro. Você me achava bem exclusivo, eu te achava tão chata. É, vocês! Faz tudo o que acontece na vida, tem um momento de exigência. Viver é um ato, é um ofício, só que precisa cuidado Pra ter sempre que olhar só pra dentro, é o maior desprezo Seu amor Eu quero ver chegar aqui perto, pra gente poder subir aí Sei, 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 sei O amor é o calor Que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem pega a sua água Eu hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho Que um dia seria seu pai, seu príncipe encantado Prefiro só no seu apartamento Seu amor Seu amor Seu amor Pra quem pega a sua água Água Seu amor Galera Vão fingir que começou agora Viva a secreção Tem lugar Tem lugar diferente Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Tem lugar Seu amor 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 Legenda por Sônia Ruberti